Fala meus queridos, tudo bem? É o seguinte, o vídeo de hoje aqui, vamos falar um pouco sobre precificação de mão de obra, de orçamento Principalmente da tal da funilaria Que a pintura, a pintura geralmente a gente põe lá por peça, joga uma hora lá, né? É mais fácil de precificar Agora, a funilaria, cara, é o seguinte Você pega um carro, né? Aí você dá um preço de funilaria Quando você começa a funilaria, o trem começa da BO Aparece mais coisa Mas aí você já deu o preço da funilaria Como é que você faz? É o seguinte, vou te dar um exemplo aqui do Fusquinha Tipo aqui, galera, o Fusquinha aqui, por exemplo Tem problema com o motor, né? O Fusca aqui, ó O Flavinho tinha cobrado Eu tinha cobrado 500 reais pra fazer a funilaria dele Do teto Funilaria do teto E eu acho que aqui na traseira, ó Tinha um negócio aqui, aqui na traseira Tinha um negócio aqui que tava meio desalinhado Mas só que aí Você tem que deixar bem claro isso no começo Lá no comecinho do orçamento Toda vez que você vai fazer uma funilaria Você fala pro cliente bem assim, ó O serviço de pintura é tanto Porém, eu vou falar da funilaria depois Da pintura depois Primeiro eu vou falar da funilaria É tanto Porém, pode ter complemento Certo? Igual faz de seguradora Seguradora chega com um carro abatido Tem o orçamento inicial Que é o orçamento número 1 Aí depois vem o orçamento número 2 Que pode ser Pode ser chamado de complemento também E pode ter um terceiro orçamento Deixa eu pegar um exemplo de um carro aqui, ó Pera aí Por exemplo, você pega um carro desse aqui, ó Batida de frente Tá Não dá pra saber Se a batida de frente Afetou a longarina ali embaixo, ó A longarina ali embaixo Beleza Isso é uma coisa Então, quando você desmonta o carro Tem peça lá Que pode estar quebrada Que não tá no orçamento inicial O complemento, né Então, você tem que dar um preço De inicial, por exemplo A funilaria aqui, ó Você sabe que pra puxar uma frente Funilaria e tal Você vai cobrar lá 300, 500 reais, né Só pra puxar Mas só Que às vezes Pode ter afetado a coluna aqui, ó Pode ter afetado a coluna Que você só vai saber Quando arrancar o para-choque Arrancar o para-lama, né Arrancar o capu Tem coisas que às vezes Afetou aqui, galera, ó Afetou aqui assim, ó Que você só vai saber Depois que você Colocar o capu no lugar Entendeu? Às vezes afetou o teto Às vezes você fez um Orçamento aqui e tal Não sei o que Quando você vai mexer no carro Aí não tá dando alinhamento Quando você vai ver O teto aqui tá engrujido As portas aqui não tá batendo Às vezes o carro encolheu muito Entendeu? Então, tem muito isso E também pode ser que Teve uma batida de frente Às vezes só bateu aqui assim, ó No para-lama Só correu o para-lama Então, às vezes Nem precisa pôr o cibola Às vezes você só puxa Coloca o para-lama um pouquinho Pra trás, né? Aqui nos pontos aqui Só corre, entendeu? Só chega pra trás e já alinha Não afetou a estrutura Beleza? Agora da pintura Como é que você vai saber Se estragou aqui a coluna Pra poder pintar Se você nem tirou o para-lama, né? Então, é um desses pontos aí Que a gente tem que ficar muito esperto Quando você for dar orçamento De batida de carro Agora, quando o carro tá Sei lá, só pintura queimada Aí você sabe mais ou menos Quanto é que é E outra coisa, galera Você tem que desmembrar bem o orçamento Você tem que colocar o que é de funilaria O que é de pintura O que é de desmontagem E se tiver mecânica Recuperação de peça No caso do para-choque, né? Porque assim Você pega o para-choque aí Sei lá, por R$400,00 pra pintar Mas É se o para-choque tiver Bão, assim, ó Só a pintura Você tem que cobrar a desmontagem E tem que cobrar a recuperação também Do para-choque, entendeu? Agora voltando aqui na No fusquinha, né? Que eu ia te falar Esse fusca aqui Peguei a funilaria Por R$500,00 Porque era só desamassar o teto E alguma coisinha ali Mas eu deixei bem claro Para o cliente Ó Carro antigo Né? De restauração Você só sabe o que vai acontecer Depois que você desmonta o carro Ele falou Ok Tá ok? Tá ok Beleza Quando a gente desmontou A gente tinha uns detalhes aqui dentro Ó Deixa eu pegar ali Lembra que nós cortamos ali, ó? Tava tudo podre ali Nós cortamos a parte podre Soldamos e dei um acabamento Aqui também Você lembra? Nós cortamos ali Fizemos o acabamento Só ver os vídeos anteriores aí Que a gente vai ver Essa pintura aqui não tava Então aumentou a pintura aqui Certo? Porque a pintura que eu tinha dado Orçamento pra ele Era só aqui, ó Do painelzinho Entendeu? Ali já não tava Então aí já é um complemento De pintura Aí teve um acréscimo de pintura Funilaria Então aumentou o que? Na funilaria Aumentou essa parte aqui Né? Essa parte aqui Ali também aumentou Aqui por dentro Os pés da coluna também aumentou Que eu tenho que fazer uma soldinha aqui E do lado lá também Essa aqui, ó Tava tudo podre Tá vendo? Aí nós damos a opção pro cliente Ou ele troca Tudo aqui Que eu achei Não precisa Não precisa, né? Trocar o conjunto todo aqui, ó Que tá recente Ah, tá boa a peça, ó A peça tá boa Só tem que dar uns acabamentos, ó Então Aumentou mais essa funilaria aqui, ó Certinho? Então Resumindo aqui, ó A funilaria aqui era 500 A funilaria aqui era 500 Ela foi pra Aí o Flavinho tinha me cobrado Meio cobrado não, né? Cobrou Ficou em 1.500 Ficou em 2.700 aqui a funilaria Só a funilaria desse cá Mas o que é que foi a funilaria? Tirou Tirou um podre ali Tirou esse aqui É Ali, né? Que foi aquele pedaço ali Aquele outro pedaço ali O que mais que aumentou? Ah, tá Teve que colocar ciborgue aqui Essa pintura aqui aumentou também Então aumentou Foi 2.500 2.700 de funilaria E ele vai gastar aqui Vai chegar a mais 10.000 Essa pintura aqui, hein? É Vai mais ou menos Isso aí mesmo Vai passar 10.000 Aqui a pintura Certo? É A pintura mesmo em si Ela Ela não foi Ela não foi Ela não tá difícil Essa pintura desse carro aqui Ela não tá difícil Porque o que aumentou Na pintura mesmo Só foi aqui dentro Que é que foi o Mais complicado, né? Ah Os paralama Tá ali, ó Já tá no primer já Os paralama já tá tudo No prime ali Vou começar a taquear agora E as portas Os paralama eu ranquei tudo, né? As massas dele E as portas também Eu ranquei tudo, galera Mas só que isso aqui Eu não coloquei a mais não Entendeu? Isso aqui já tava no combinado Já tava no combinado já Do primeiro orçamento Da pintura Que eu sabia que poderia arrancar Que eu poderia arrancar E outra coisa Eu não vou Por mais que eu tenha pego Normal aqui, ó Essas peças aqui Por mais que eu tenha pego Normal aí No valor normal Cara Aí já Eu, assim Já vai um pouco De cada pintor, né? Eu não vou colocar Um material bom Em cima do material ruim É a mesma coisa De você ir no dentista Fazer a bituração do dente E ele arrancar Limpar o seu dente Até onde ele precisa Limpar Pra ficar bom E jogar outro material Por cima Vai ficar do mesmo jeito Quer ver? Vamos supor aqui, ó É, tava cheio De ferrugem aqui assim Ferrugem não Deixa eu ver Não, foi aqui, ó Foi nessa aqui Tava cheio de material Aqui enferrujado Por baixo Pipocando E aqui tava bom Tava zero aqui, ó Tava bem bonitinho Aqui assim É, até que aqui Nem pegou massa, né? Vou só jogar massa Prime aí E isolar tudo no Prime aí Então, ou seja Se eu jogo Só lixo aqui E jogo um material Por cima Ia dar problema Pra mim depois Isso aqui Ia dar problema Pra mim depois Então eu prefiro Arrancar todo o material E começar do zero Por que que eu não fiz no teto? Porque o teto, galera Ele tá bom O teto, acho que É original o teto Tá vendo? O teto tá bom Então não tem necessidade De arrancar todo o material Aqui também, ó Tem pouco material Tá vendo? Então não tem necessidade De arrancar o material Ah, já aplicou massa Em cima de tinta? Pode Porque aqui é original Esse carro Quando é peça original Você pode aplicar, galera Não tem problema Ou de um verniz Bem curado, entendeu? Não tem problema não Certinho? Aqui não Aqui já foi Porque aqui tem pouca massinha Foi só um acabamentozinho Então, galera Fica a dica de hoje aí, ó Isso aqui é um vídeo Pra quem gosta De fazer orçamento Orçamento grande, né? Assim Fica esperto, ó Se você for fazer Um orçamento de pintura Se você gosta De fazer orçamento Por peça É uma coisa Se você quer colocar por hora Você tem que saber Precificar a sua hora De trabalho também Por exemplo Aqui nessa oficina aqui, ó Tá bagunçado ainda Tá Eu tô me ajeitando aqui Tem muita coisa Pra resolver aqui dentro ainda Essa oficina aqui, ó Eu mais o Arnaldo A gente deve produzir aí De 25 a 30 mil Eu acho Nós dois só Nós dois 25 a 30 mil Então, se você for pegar 30 mil De mão de obra, né? Dividir pelos dias trabalhados E você vê as horas trabalhadas E depois você divide Pelas horas trabalhadas Você vai ver que vai ter Um valor X de hora aí Aí você vai e pega Um carro desse aqui, ó Um carro desse aqui, ó É tampa A caçamba inteira A caçamba inteira Então, ó Tampa As duas laterais E o paralama Aqui, ó A gente gasta aí Sei lá Dois dias Dois dias De preparação de pintura Fora polimento Fora montagem Fora funilaria Funilaria aqui O cara gasta meio dia Então, você vai pagar lá Umas quatro horas De funilaria aqui Pintura aqui, ó Você vai gastar dois dias Então, sei lá Dezesseis horas Um exemplo Dezesseis horas Trabalhada aí Você fica o dia inteiro Pra preparar Não, umas do Umas vinte horas Aqui de funilaria De pintura Vinte horas de pintura Então, você faz as contas aí Você que tem uma oficina pequena Ou você que tem uma oficina grande Também Pega o quanto Que você produz Divide pelos dias Trabalhados E depois Divide pelas horas Trabalhadas Você vai achar Mais ou menos Em média As horas O valor Da sua hora, né? Esse aqui É uma conta Você tem que saber De cabeça Geralmente A média Das oficinas Entre cinquenta E oitenta A hora Certinho? Então, um serviço Desse aqui, ó Se eu for colocar De pintura Que eu falei Que era Que era Vinte horas, né? Vinte e quatro horas Então Vinte horas Aqui Dá mil e seiscentos Mais os Paralaminhas Que vai ser Umas três horas Mais ou menos Vai dar em torno De mil e seiscentos É, vai ficar Quais dois mil reais Aqui, ó Só de pintura Pra pintar A lateral de cá A lateral de lá A tampa traseira E o paralama Dois mil de pintura Pode cobrar aqui De boa Entendeu? Então, essas As contas Mais ou menos Que você faz Já as horas De funilaria Tem que ver Você vai ter que ver Quanto que vale O... Quanto que você Produz de funilaria Funilaria Em oficina pequena É mais difícil, galera É mais complicado Agora, em oficina grande Você já tem que ter Também a precificação Geralmente A funilaria Ela é mais cara A hora da funilaria É mais cara Isso aqui Um orçamento Desse aqui, ó Um orçamento Desse aqui, ó Aqui eu cobraria Três horas De montagem Vinte horas Vinte a vinte e cinco Média, né De vinte a vinte e cinco Hora de pintura E umas cinco horas De funilaria Então, um trampo Desse aqui, ó Iria gastar Aí a hora de montagem Eu acho que é cinquenta real A hora de pintura A hora de pintura É mais ou menos Uns oitenta E a hora de funilaria Pode jogar cem Então, aqui, ó Cobraria uns Quinhentos e seiscentos reais De funilaria De quinhentos A seiscentos reais De funilaria Dois mil reais De pintura E, sei lá Umas cinco horas De montagem Então, vai colocar Mais uns duzentos Duzentos e cinquenta Então, galera Um trampo Desse aqui, ó O cara gasta Dois mil Dois e quinhentos De dois e oitocentos A três mil Um trampo Desse aqui, ó Lateral É tampa A lateral de cá E o paralama De lá de lá Certo? O cara vai gastar Aqui Essa média, né? Aí você pode Negociar Pra mais Ou pra menos Por exemplo Um trampo Desse aqui Ele é mais Difícil de fazer Do que um trampo Desse aqui Que tá na cabine Aqui, ó Que aqui era mais Arranhadinho Tá vendo a tampa? Mas é arranhado Então você pega Um trampo Desse aqui, ó Esse aqui Eu acho que foi Dois e pouquinho Também, ó Aí é igualzinho Do lado de lá, galera Igualzinho, ó Porém, a diferença É que aqui Você faz o serviço Mais rápido Lá vai ser mais demorado Esse aqui foi mesmo A pintura aqui Foi dois mil Ah, mas foi Dois e pouquinho Com para-choque Tá vendo, galera? É isso aqui, ó Certinho? Então É igual eu tô te falando, galera É a média, né? Então você pode Colocar aí Oitenta real A hora de pintura Cinquenta real A sessenta A hora de desmontagem Montagem, né? É que você tem que cobrar De desmontagem Montagem Aí se tiver mecânica É combinado Você vê Mecânica é assim, ó Vamos supor O cara cobrou aqui Duzentos, cinquenta Ou trezentos reais Para tirar esse motor E colocar Tá, mas a oficina é minha Eu tenho que ganhar também Porque senão O cara pega o guincho aqui E leva lá para a oficina dele E ele faz o serviço Depois traz para mim de volta Mas se o cara Vem na minha oficina Desmontar o carro Para depois ganhar Na minha oficina Sem eu ganhar nada Pô, eu tenho que ganhar Alguma coisa aqui também Na montagem Na mecânica, né? Quer dizer É a mesma coisa também De polimento É, vamos supor Que essa caminhonete ali, ó Aquela caminhonete lá E eu fiz a pintura E o cara falava assim Não, eu quero que você Faça o polimento geral dela O que você faz? Às vezes você não tem um polidor Então você Você contrata um polidor Traz ele aqui Você cobra lá A média aqui De uns setecentos reais A oitocentos Para polir uma caminhonete Daquela ali, ó Então, ou seja Você vai pagar Tipo assim, ó Um polidor Ele vai ficar o dia inteiro Para polir uma caminhonete dessa Talvez um dia e meio Aí você tem que ver Quanto é que vale Um dia De um polidor Vamos supor que o polidor Ganha aí Cento e cinquenta A duzentos reais por dia Então você vai dar Aqui, ó Você vai dar Trezentos a trezentos e cinquenta Para o cara Polir essa caminhonete E vai cobrar De uns setecentos A setecentos e cinquenta Do cara Entendeu? Então é assim que funciona Galera Ficou alguma dúvida? Ficou bem esclarecido? Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Se eu falei alguma coisa Alguma besteira Alguma bobeira Fechou? Gostou do vídeo? É isso aí mesmo? Então Vamos que vamos Vai se inscrevendo no canal Que vai ter muito conteúdo Tem muita novidade ainda Para acontecer Viu, galera? Tchau Até mais Fiquem com Deus